Muito obrigado, Sr. Burgess. Eu posso fazer alguma coisa para o senhor? É, talvez possa. Você levaria uma mensagem para mim? É claro. Para quem? Qual é a sua idade? Eu faço 13 anos, no dia 27 desse mês. E eu posso confiar? Claro que pode. Há um menino lá. Ele é da sua idade? Ele está com sarampo. Ah, está. Você costuma ficar sozinho com alguém da casa? Ninguém fala muito comigo. Eles são crescidos, exceto o Marcos. E ele está de cama. Ou a Merian conversa comigo. Ajuda a Merian. Conversa? Às vezes, conversa. Conversa bastante. Quando o cabelo dela estava molhado, eu... Você fica sozinho com ela? Quero dizer, sozinhos mesmos, numa sala, sem mais ninguém perto. Bem, às vezes... Às vezes nós nos sentamos no sofá. No sofá. No sofá? Poderia dar uma carta a ela, sem que ninguém visse? É claro que posso. E posso confiar em você? Não vai falar com ninguém? Porque isso... É um segredo. Está bem. Eu confio em você.